Música Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a minha amiga, Bru Carvalho. Oi gente. Vocês já conhecem ela, né? Estamos aqui comendo uma pipoca e a gente veio gravar o quê? Eu nunca! Eu nunca! Eu nunca! Gente, sempre que eu quero gravar um, eu nunca. Pra queimar uma outra, não é? Ok, quem começa? Quer começar? Pode começar. Não, 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 não. Uma pessoa de calça branca, assim, nunca fez um vídeo meu numa festa. Ai, ai, sem comentários porque é uma pessoa muito pública. Vamos lá, vai. Foi o... Tá, vamos lá, você. Você começou com uma tensinha, vai. Ai, calma, eu tô comendo. Eu nunca joguei o cabelo na cara e já vi que eu não queria ficar. Como foi jogar o cabelo? Foi, tipo... Vai, 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 vai. Tá, eu nunca... Peguei o... Ah, vai ser assim, então. Então tá bom, vamos lá. Eu nunca peguei um... Vai. Vergonha, talvez. Ai, tem mais uma. Vai. Eu nunca... Achei o meu irmão gato. Hum? Eu nunca quis pegar meu irmão. Eu nunca quis pegar. Achei o meu irmão, é que eu fosse o meu próprio irmão. Não. Achei. Ai, altas confusões aqui que ninguém sabia. Aquele apareceu aqui, daí eu lembrei. Aqui? Uhum. O J aqui? Uhum. E você falou isso? Maria Fernanda. Ele ia ver o vídeo. Nunca peguei meu melhor amigo. Eu já. Quem a gente não vai falar, porque eu tenho vários melhores amigos. Eu nunca fiz uma peça de teatro. Nunca fiz uma peça de teatro. Já. Idiota. É que eu ia falar besteira, mas o meu irmão ia ficar quieto, então... Eu continuo aí. Então, então. Eu... A gente tá com chave de ouro. Eita. Pode causar. Não sei. Não sei o que falar. Eu nunca entrei no Instagram da minha amiga para postar fotos ridículas dela, porque eu tava brava com ela. Tá bom aí, Fernanda? A gente é melhor aqui mesmo, tá? Brunanda, tá bom? Hashtag Brunanda acabou. Tá. Deixa eu pensar agora. Eu nunca... O suco nunca foi apaixonado por mim. Tadinho. Tadinho. Não é, mãe? Eu nunca... Eu nunca... Eu nunca... O quê? Deixa eu pensar. É pra acabar, então tem que ser com... Sabe de ouro? Eu nunca... Mano, não tenho nunca sobre você. Eu sou muito santa. Eu não faço nada de errado. Me ajuda. Vai ficar rodando. Nossa, você que tem que queimar meu filme, não eu tenho que queimar meu filme, filha. Ai, mas, Fernanda, põe alguma coisa pra fora aí. Eu não sou polêmica, eu não faço nada. Nossa, fala. Nossa, que horror, Bruna. Eu tenho muita coisa, eu tenho muita coisa. Você? Fala alguma coisa que você já fez. Fala alguma coisa aí, João Vitor. Não sei, eu pedi alguma coisa pra falar que seja bombástica. Nunca fiquei cantando no FaceTime com meu namorado. Muito alto. Não, mas... A nossa da Alicia Keys. Não, isso é péssimo. Outro. Já viu o vídeo? Não. Não tem nenhuma ideia? Você não tem nenhuma ideia? Na câmera? Não tem nenhuma ideia? É o melhor vídeo da história. Vou mostrar pra vocês o vídeo que o João Vitor tá falando aqui. Só que esse é o obliquo, não é por FaceTime. If I ain't got you, baby. If I ain't got you, baby. Some people want timers, some people just want everything, but everything means nothing. If I ain't got you, 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 you... Ai, te amo, meu amor. Eu nunca... Mano, não sei. Fala, Bruna, qualquer dúvida. Ai, não é eu e mim. Me fala alguma coisa sobre você. Ah, você não me conhece? Me conhece, mas não tem mais nada sobre eu falando nunca sobre você. Eu nunca quis pegar uma pessoa que hoje eu odeio. Não tô pensando em seu nunca. Você nunca? Não. Não. Quem? Tem alguém, certeza. Tá, gente, foi isso. Sem polêmicas. Espero que vocês tenham gostado. Eu e a Bruninha aqui, ó. Ai, essa mão de foca. Tem que seguir a gente. Há muito tempo, tipo, desde 2013, assim, sabe? Lembra de Bruna, né, gente? E é isso. Se inscrevam no meu canal, curtam esse vídeo. Vem cá, manda um beijo aqui especial, João Vitor. Ai, para de ser chata. E a Bruna vai estar aqui mais vezes. A gente vai causar mais polêmicas e... Manoela, Manoela, Manoela. Não, eu não me enroquei a Mano. E é isso, gente. Beijo e até terça. Beijo, gente. Tchau, gente.